Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Deixa seu like se eu gostei, compartilha e se inscreve aqui no canal. E vou avisar para vocês que gostam da narração dos reacts do Casimiro, eu não estou postando nesse canal, viu? Estou postando sim lá no CDD 2.0. Se inscrevam lá, está em um dos primeiros links aqui da descrição. Infelizmente o YouTube não deixa a gente postar vídeos de terceiros vídeos, áudios e eu estou postando agora no meu canal secundário, fechou? Por isso os reacts, as narrações vão voltar para o segundo canal, ok? Quero avisar também a vocês sobre a 1xbet parceira do CDD. Com apenas um clique vocês podem fazer a sua conta. Vocês vão clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário que eu vou deixar fixado. Vão em registro e colocando no meu cupom DEPRESSÃO, vocês se registram de uma maneira fácil. Lógico que depois vocês podem colocar um e-mail e tal para se cadastrar direitinho. Depois vocês vão em depositar. Com apenas R$15,00 vocês já podem começar a brincar e transformar esses R$15,00 em R$100,00 em R$200,00. Lembrando que com o meu cupom DEPRESSÃO também você dobra seu primeiro depósito. Se você colocar R$15,00, a 1xbet vai te dar mais R$15,00. No caso você vai ficar com R$30,00. Imagina se você deposita R$100,00. A 1xbet vai te dar mais R$100,00 e você vai ficar com R$200,00. Olha a chance que você está tendo de começar nesse ramo aí que muita gente está faturando. Não está nem trabalhando assim com carteira assinada, mas está jogando aí, se divertindo e também tirando um dinheiro extra. Vamos apostar em algum jogo que está rolando, né pessoal? Hoje, eu acho que hoje tem Portugal e Suíça. Bom jogo para apostar, hein? Foi Portugal e Espanha que teve. Quanto que ficou? Foi 1x0 para a Espanha que eu estava vendo. 1x1, acabou empatando no finalzinho. Que sorte, hein? 82. Só que eu acho, cara... Eu acho que o Portugal não está tão bem assim não, viu? Quem sabe eu dou a sorte, hein, cara, de apostar na Suíça. Eu vou mandar R$50,00 na Suíça. E olha isso aqui, mano. Eu posso ganhar até R$267,00. É sinistro, né pessoal? Aproveitem a chance única. Cliquem no primeiro link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado que eu vou deixar para vocês. E... Se divirtam e ganhem dinheiro com o X-Bet. Tamo junto demais e vamos dar uma olhada no vídeo do Kazé. É nóis. Bora, hein? Já começando com o líder. O cabuloso. Está por ali também o Rafinha. O cabuloso que ganhou de dois a um do operário. Quatro jogadores da barreira. Paulo Sérgio bateu! Rafael Cabral foi na bola. Ela explode na trama. Esse Paulo Sérgio do operário, ele bate falta bem pra caralho, né? Ele já tinha cravado um gol de falta nesse campeonato. É bom, é bom. Tentava o lançamento. De cabeça o Brock. Olha o Cruzeiro saindo com o Jajá. Vai embora o Jajá. Do outro lado, na esquerda, o Rafinha passando. Canezinho na direita. É pro Canezinho. Recebeu na área. Pode bater. Explodiu a bola em cima do Vanderlei. Esse é o Neto Moura. Vai cruzar na área. De cabeça o William Oliveira. Olha o Vanderlei mais uma vez. O Vanderlei reclamou com o Bandeirinha, alegando que o William Oliveira estaria... Marcelo, no peito. Paulo Sérgio. Silvinho. Corre contra ele. O Zé Ivaldo. Marcelo, na frente da área. Tenta bater. Explodiu no Brock. Sobrou. Na finalização do Fernando Neto. O caminhão do operário lotado de patrocínio é um charme, né? Não tem jeito. William Oliveira na esquerda com o Matheus Bidu. Vai pegar dali. Emendou bonito. Quase, quase conseguiu. Olha como ele pega bonito. E o Cruzeiro toma a bola e tenta sair. Vai saindo lá com o Leonardo Paes. Vai avançando o uruguaio. Entregou pro Jajá. Tá aí o Jajá. Vai encarar. Vai driblar. Partiu pelo meio e tocou o Leonardo Paes. Pode finalizar. Bolaço. Caralho, Bolaço. Foi fominho, ó. A marcação chegou. Ele tocou pro Leonardo Paes. Que bateu como o que... E olha que o Cruzeiro tá enfrentando uma boa equipe. O operário teve a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paranaense. Depois caiu na semi. Mas vai chegando bem com o Paulo Sérgio. Tocou na saída do goleiro. O Zé Ivaldo tenta tirar Silguinho. Puto, o Zé Ivaldo tirou, né? Pô, bonita jogada. Bonita passe. O Zé Ivaldo tirou uma escada. Toma. Que bola, hein? Mas o Zé Ivaldo foi mal. Não teve passe, não teve assistência, não teve cruzamento. Foi lá pra resolver sozinho. Manda fora do alcance do Vanderlei. E o Cruzeiro... O Vanderlei... Ele vai se apresentando. Aí o Silvinho, que já fez um gol no jogo. Vai avançando o Silvinho. Tocou na área pro Paulo Sérgio. A bola escapou. Rafael Cabral cresceu pra cima dele. É, mas o Cruzeiro tá correndo. Agora o time de ponta grossa tá tentando chegar mais uma vez pela direita no cruzamento. Se defende ali o Broque. Fernando Neto. A bola desvia no Broque. E o jogador de operário... O braço do Broque. Ganhar fora de casa é fundamental. O braço esquerdo dele. Ele tá aberto. Olha ali. Parece que há um resvalo. Estão checando lá. Bate na perna antes, não parece? Olha ali. Parece que há um resvalo. Estão checando lá. Tá mandando seguir. Vem cá, vem cá. Ganhar fora de casa é muito importante. Ganhar fora de casa é muito importante. Na Série A também. Mas, como o Cruzeiro tá na Série B assim como o Vasco, eu estou fã da Série B. E é isso, pessoal. Espero que vocês entendam a minha situação. O CDD 2.0 vai estar na descrição desse vídeo. Por favor, se inscrevam lá e ajude o CDD a crescer em todos os canais. É nóis. Tamo junto demais, viu, pessoal? É nóis. Valeu!